É importante considerar que geralmente os pacientes, ao procurarem as farmácias, eles já chegam com o seu diagnóstico pronto, procurando já alguma coisa para tomar diante de alguma complicação. Mas muitas vezes, se você só nega esse momento, pode ser que não haja a identificação de uma interação medicamentosa. Vou te dar um exemplo em relação a isso. Considere um paciente com náuseas, vômitos, constipação, fraqueza e também batimentos irregulares. Esse paciente tem reclamado de uma certa apatia em casa e isso já leva alguns dias. Mas, numa conversa mais íntima, percebe-se que ele aderiu algumas sugestões de amigos, dizendo, por exemplo, sobre o quão saudável é a introdução do sal light na sua dieta. Sal light? Que história é essa? É o sal sem açúcar? Não, sal light contém a metade de cloreto de sódio e a metade de cloreto de potássio. Ah, mas que mal ali isso? Que bom! O paciente, então, vai ser menos exposto ao sódio. Sim, só que ele passa a ser bem mais exposto ao potássio. E, neste caso que eu estou citando, trata-se de um caso prático, né, do nosso dia a dia, de pacientes que fazem uso de inibidores da ECA ou de bloqueadores do receptor de ajoutensina. Exemplo, é na labrigo, glosartan ou também um bloqueador da ação da aldosterona como a espironolactona. Essa galera, então, dos inibidores da ECA, bloqueadores do receptor de ajoutensina ou, então, bloqueadores da ação da aldosterona podem também acumular os níveis de potássio. Então, queridos, fica aqui o nosso alerta. Se o paciente faz uso de antipertensivos dessas duas classes ou do poupador de potássio espironolactona, ele não pode, de maneira alguma, ser exposto a esse tipo de salite, que deveria, inclusive, ser evitado pelos pacientes hipertensos, já que a grande maioria faz a exposição diária de algum tipo desses antipertensivos que eu citei. Então, fica aí a nossa dica. Hipercalemia pode trazer, então, esses transtornos como constipação, náusea e vômito, apatia e quadros de batimentos cardíacos irregulares. Podem, então, identificar, às vezes, aí, um exemplo de interação medicamentosa entre alimento e os inibidores da ECA e os seus amiguinhos, bloqueador da ação da ajoutensina e o diurético espironolactona.